E no palco tem o bailinho do grupo de amigos do Carnaval de São Brás, o assunto é oficina, autor do assunto Ricardo Martins, autor da música Fábio Silveira, autor das cantigas é o grupo e a duração são 35 minutos, uma salva de palmas para eles. Olá, para quê isto aqui? Opa, então é que eu vou botar. Eu não quero isto aqui, diz já que é um homem para vir para a escola. Pois também agora não, agora também não precisa, já compramos um oficina. Já paguei. Opa, vamos então inaugurar finalmente a minha oficina. Tu tiveste 30 anos a estudar. Tu ias gastando tudo à gente. A agência Télgica fez umas passagens baratinhas, por isso tu ias e vinhas. Se não fosse a Télgica, gagares-te muito mais. Oh pai, eu sei que tive os meus enganos, mas acho que mereci uma oficina maior. Se tivesses tirado o curso em 3 anos, que tinhas uma oficina muito mais melhor. Oh pai, mas eu acho que tives bem o meu papel. O curso é caramundo exigente. Olha, cara, como é que tu foste estudar para São Miguel e vejo-a falar a morro de conteúdo? Tu fala de uma agência. Tu fala de uma agência. Oh pai, mas oh, oh, eu agora sou engenheiro e, peraí-te-se, eu vou ser o presidente do conselho de administração. Olha cá, eu a que gasto tenho os dinheiros, eu a que sou o patrão. Oh pai, tu és o patrão e vens aqui para a oficina de cheneles. E sem cheneles que te queira dar-se. Oh pai, tenho a pensar, qual será o primeiro carro que vai aparecer aí para a gente... Estou para ver, estou para ver qual é o primeiro carro que tu vais arranjar. Ah, oh pai, não, eu sou engenheiro e sou o patrão, quem é que vai trabalhar? Oh pai, para a gente se resolver, eu só vejo aqui um caminho. Dou os caminhos. Como é dos caminhos? Não sabes? Ou para o mato ou para os fregueses. Oh pai, para de brincar, pá. Tu és que eu também soubeguer. Como é que estava a dizer? No fundo de desemprego deve haver lá um... 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 um canto de desembaratinho. Tu fala para ele, Gé, que mandem um empregado para cá. Oh pai, olha o Gé! É para tudo no misto daqui! Oh, oh, é para... é alto e forte! Porquê é que nunca arranjaste emprego? Ei, bro, tens tido sorte? Tens tido sorte. Tens tido sorte. Ei, vai. Deixa-me ver o teu currículo, criaturo. Isto não é currículo, bro. Isto é o papel de fundo de emprego. Eu só preciso de uma aspiradora, bro. Só duas. Oh pai, este não quer trabalhar. Já dei para perceber. Não quer trabalhar? Então este é que vai, que é que é para ele aprender. Não, bro. Ei, bro, eu não sei fazer esse serviço. Ei, bro, eu não sequer tenho profissão. Oh pai, ele não percebe nada disso. A gente também não. Mas eu estou a conhecer aquela afeição. Tu não és filho de um cliente meu? Eu sou filho do Manoel Espadó. O Manoel Espadó. Ainda temos uma dívida para acertar. Há mais de cinco anos que o Manoel Espadó morreu. É um morreu? Eu, aquilo que lhes fazem para não pagar. Ah, vocês, ah, vocês, será que me podem ajudar? Como é carro? Acabou de avariar aqui sem a hora. Oh mãe, ainda vão. A gente estava mesmo a precisar. É na cara de trabalhar. Mas eu posso ajudar à senhora. Ai, muito obrigado. Oh, espera, espera aí. Oh, minha senhora. O carro tem que vir aqui dentro ao computador. Carro para dentro. Carro para dentro. Carro para dentro. Pode ser? Não, senhor. Primeiro eu quero saber o orçamento para fazerem, o valor do orçamento para fazer esse serviço. Sei como eu. Oh, minha senhora. A gente, a gente para orçamidade, primeiro temos que fazer um diagnóstico. Mas e o diagnóstico que a senhora tem que pagar? Se quiser saber o prognóstico. Mas se for um conselho é de graça. Ah, aquilo. Então eu quero um conselho, certamente. Então eu aconselho a senhora que faça um orçamento aqui com a gente. Ora, então vamos tratar já disso. Carro para dentro. Carro para dentro. Carro para dentro. Carro para dentro. Eu aconho para a viatura. Vai lá. É só quero uma assinatura. Não, não. Vai lá, vai lá. Põe o carro. Põe o carro. Já não vamos tratadinhos. Mas se pegou. Ah, aquilo. Tira o carro. Mas tira o carro. Não. Tira o carro. Tira o carro. Bota esse carro para dentro. Carro para dentro. Yes, bro. Yes, bro. Mas tem um plastic Onion Allah. Ah, aquilo. Tira esse carro. Yes, bro. Yes, bro. Tira mais desse carro para dentro. Querem parar por favor? O carnaval está na rua para a gente festejar Este grupo continua sem vontade de parar Queremos cumprimentar este bonito salão Mas não posso abraçar todos os que aqui estão Só podemos criar laços como pessoas amigas Sentindo os abraços nos versos destas cantigas Que a graça divina continua a acompanhar E ajuda a oficina que acabou de inaugurar Pois a cidade, a cidade, o carnaval está na rua Não damos solução, não damos maldade O resto é semelha, onde será o lugar Trocamos pneus e velas e mudamos baterias Soldamos capos e panelas e tiramos avarias A porta está aberta para que de nós precisar Temos a oficina certa se o seu carro avariar Uma equipa competente para servir e atender Deixa o carro com a gente, não se vai arrepender Só para informar, tem mecânica geral E a oficina vai estar aberta neste carnaval A de nós precisar ir mais muito bons e mudos A CIDADE NO BRASIL 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 Lá? A senhora encontra uma bateria dessas Ou as modelinas E lá peças finas Àquele então eu vou no estante Às bares A CIDADE NO BRASIL 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 A BATARIA Então põe ó Pega na sabataria E põe a carregar ali Ei bro eu vou estar a carregar Mas eu também vou aproveitar para fumar Alô, onde é que este tombe foi? Opa, só de fumar Vi-se desculpe, vi-se desculpe Opa, e tu onde é que foste a fenel? Eu fui ao acolo isto, o cabral Foste ao acolo isto, o cabral? O que é que foste lá a fazer? Fui mudar as leites que estava a ver muito mal E de perros? Depois fiquei a ver Ó, estás sempre na brincadeira Ó pá, parei a brincadeira Estava aqui a pensar Não era bom a gente arranjar Qualquer coisa aqui para a frente Para, para ter aí o cliente Um calendário de melhagem que houve Todas as oficinas estão Ó pá, mas aqui há a torta Ó quem me livrei E se fosse daqui aos macacos já ia há? Que matei na ameca O que é que a cigarra não? Ó pá, se calhar, se calhar Cozinha resultou Mas onde é que a gente vai arranjar Um macaco deste aqui de repente? Agora arranjar um macaco? Só se for ter filho Ó pá, é meu filho Que pequeno é que vai resolver isso? Ó, Gustavo Anda cá Ó pá Eu já posso trabalhar Como é que já podes trabalhar, pá? Porque a professora disse Cadê a escola toda já? Toma lá Tens a ver a escola do teu avô Tens a ver a escola do teu avô Oh, oh Anda lá, veste o rapaz Já estava preparado aquilo? Ó pá, eu não sei, eu não sei Anda lá, ver o rapaz é que vai Será que ele vai ser capaz? Se não for burro que me opõe Manda lá Veste-lhe-se a cair Vou avultar te ouvir Sempre para abaná Sempre para abaná Abaná Andá aí para chamar-se a gente Abaná? Já te fortaste? Ó pá, vem uma senhora Vem uma senhora? Eu vou ali à casa também fazer xixi Vás, Dom Anjinha Tu que és que o avô segura para um burro? Oh, não! Ora, afinal que tinha em casa uma bateria das pequenas Vamo, dá-lhe eu para aquela que vá-me usar Da cá, bro Oh, vocês estão a gozar? Isto é uma bateria de brincar Oh, vamos Oh, vamos Este senhor disse que era uma bateria das minhas pequenas Não, senhora, eu disse das pequenas Não, disse das suas pequenas Mas ora, já que a senhora trouxe a bateria errada Ó, bro Vá-vos com a outra bateria que já deve estar aqui Dá essa a senhora para ler os vós senedes outra vez Monta a bateria Bota lá a bateria Deixa o engenheiro testar Ó, par Continua que é mesmo a avaria Ah, então o problema não é da bateria Ó, senhora, isto vai levar-me a mais demora Eu já estou sem perceber Então que avaria é que pode ser? Pode ser nervos, senhor Nervos, ansiedade, depressão Isto é a avaria que estou muito na moda agora Ó, ó par Não é nervos mais, senhor A senhora que volta daqui uma hora Que a gente vai arranjar uma solução Aquele Ou tem um esquece Vão me enviar E agora? Monta-se a bateria Olha-lhe Ei, bro Ei, professor Como é que esbarra-se? Quem é esse desgraçado? Quem é? O que é que tu procuras? Ah, bro, isso é maquinhado Olha que família Ah, não, bro, também está desempregado Está só a pedir-se natura Só a pedir-se natura Tu és de sangueiro? Eu sou sangueiro, aquilo É uma terra de bem A terra de gente verdadeira Oh, tu sabes o que a melhor coisa que sou a mieltáno? O que é? É a viagem todos os dois para a terceira O que é que pode ser? Oh, 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 oh! O que é que pode ser? Oh, mas... Vim aqui. Quem tem um problema é que é preciso resolver. Tem esse pneu vazio e a não sei o que é que pode ser. Abrão, está vazio, tens que encher. Não, para aí. Pela minha experiência de engenheiro, esse pneu tem que ser de escórdio. Eu acho que não é preciso um pneu enteigo. Ou está vazio só de um lado. Oh, e também, os travão estão a fazer um aparelho. Oh, mãe. Ah, e é também não sei o que é que pode ser. Os travão é o pedal do mui. Não tem nada que saber, bro. Não, 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 não. Não, senhor, não, senhor. Travão não é brincadeira. A gente tem que ver isto aqui no computador que é para esse carro nada às neiras. Outra vez avarias, tolas, problemas graves. Caldo-te. Mas esse barulho, esse barulho só faz quando estás a travar. É, 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 é. É mesmo só no travão. Então na traves. Só... Tão de força. Ah, mas tu me diz. Ah, mãe, é, é, é... Estou a gosto de me arrascar. Eu precisava pedir uma chave de rodas a vocês. Uma chave de rodas? É. Vais levar, porque ele é teu cunhado. Mas a chave... a chave vai aí, homem. Mas tem dois Vs. Ok? Vamos a esquecer. Dois Vs. Ok. Obrigado, está novo. Oh, mas... Oh, como é que este gajo que derou a roda se não tinha a chave de roda? Pois é. Estava aqui a pensar. Oh, pai. E como é que a gente vai resolver isto agora? Tira-se a bateria fora. Tira-se a bateria fora. É por mim na treva. Um carro não trabalha sem bateria. O carro quando tinha bateria pegava. Não. Tira-se a bocorrinha. Tem peças a mar. Oh, pai. Estive aqui a fazer uma pesquisa para que o problema nasça tamanco. Um dos resultados. Esse carro que precisa é substituir o motor de arranque. Seu computador avisa não é que enganar. O próprio nome indica. Motor de arranque. Toca arrancar. É mesmo para arrancar? Arranca, anda lá. Eu acho que não é dessa peça, patrão. Eu posso dizer que há-lhe o problema. Calma-te. 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 O computador agora está a dar aqui outro pneu. Espera, espera lá. Diz lá. Estou aqui a vindo do sistema e diz que o problema afinal pode ser as velas. É das velas. Arranca as velas. Oh, patrão. Esse carro tem luzes. Não precisa velas. Oh, patrão. Arranca. Espera. Espera, espera, por favor. Opa, espera, por favor. O sistema está a dizer que pode ser do coletor. Arranca o coletor. Oh, patrão. Arranca, se faz favor. O coletor. Espera, espera. Olha, afinal pode ser as bielas. Arranca as bielas. Oh, patrão. O coletor. A gente não precisa delas. As duas. Arranca fora. Olha, agora isto também pode ser da caracoleta do acelerador. Arranca os caracões do acelerador. Oh, mina, Nossa Senhora. Arranca a Nossa Senhora. Oh, patrão, Nossa Senhora não. Deixa a Nossa Senhora da mão. O resto arranca fora. Espera, espera, mais uma opinião do computador. Pode ser da bobina e do alternador. Arranca a bobina e o transformador. Oh, patrão. Arranca. A bobina e o alternador. Ei, não, oh pai, não posso ser eu. Agora está a dizer que pode ser da panela. Da panela? Já sei que é para arrancar a panela. Parou. Mas há quem é que te mandou arrancar a panela? O padre não anda sem ela. Como, bro? Mandou uma mensagem à senhora e disse para lhe trazer uma panela nova agora. Ah, bro, eu vou fumar. Através fumar? Mas que vício isto, pô. Olha o meu melhor fraguês. Senta-te aqui com a gente. Ah pá. Mãe, faltaste à escola outra vez? Minha professora está doente. A professora está doente? Está doente? Então senta-te aqui à frente a brinquear. Suja-te de graça para aí que a tua mãe há de lavar. Ah, é. Estás vindo agora aqui a tua louro? Ah, sei-te que não é para ajudar. O que é que tu procuras? Isto vem aqui é só para mamar. Ah, é só para mamar não. É preciso de uma opinião. Eu vou-lhe vou-me a carrer à inspecção, mas as luz não querem dar. Para que essa agnuia? A inspecção é só durante duas. Para que é que as luzes já funcionou? Ah, não é razão. Ah, mas já percebi. Ah, mas vocês não me arranjem uma pisca de óleo numa garrafinha? É que quando eu tiro a vareta aquilo que está ali, me toca na toca na pontinha. Ah, mas isso não é falta de óleo para a tua vida. Tu tens, precisas de uma vareta mais comprida. A tua vareta é xixinha. A de minha neta é igual às outras. Ah, vó! Ah, mas tu, tu, é só me entenda por tu e cara. Eu vou precisar pedir a vocês uma chave inglesa. Ah, para que tu queres uma chave inglesa? Uns japonês precisam de chave japonês. Ah, tu vais levar? Vai levar, como é que só Miguel leves-me uma chave de pouca e anel. Ouê? Ou como? Ouê? Para não esquecer. Tem dois vezes. Ah, é igual a outra. Ah, é igual a outra. Dão os beias. Está não? Obrigado. Estou para ver. Estou para ver. Ok. Está logo. Já te fartaste? Ah, vou ver uma senhora. Uma senhora? Eu vou ali à casa de beia fazer xixi. Outra vez? Tu para de beia coca-colas. Esse rapaz tem que beia vinho. Oh, pai, vinho? Não estás portatola? Vinho é só quando eu for grano. Coca-colas. Uma vez beiam a coca-cola ia matando-se. Olha, olha, está aqui a panela. Está a ver que essa panela não vinha. Ah, panela... Senhora, senhora... Panela! Ah, senhores, só se for para fechar. A senhora está-se enganada. O que és de vó uma estralada? Passa ali para trás. Viá-vos não aposta. Ó, bilhete. Oh, 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 oh. Desculpa, mas já vi que não percebe nada disso, minha amiga. É... A senhora está a fazer confusão. Essa panela é de fazer comida antiga. Esse carro precisa de uma panela de intenção. Ou então um abimbi. Ao mesmo que há gostado. Ó, vá-nos, é que a senhora... Mas vocês sabem ou não? O problema é que esse carro tem a fenel. Esse é o som. Então... Sabes o som? Sim, bro. Não sabes lá de nada de ler ele. Não sabes de ler ele. Queres arranjar um sarif? Não sabes de ler ele? É, bom. Não sabes. Queres arranjar um sarif? Ó, pá, toma calma. Após aqui uma consulta computacional... Eu apaguei este palavrão. Chegámos à ruidosa confusão. O problema desse carro é um ruído nesta roda fora de normal. Então esse carro não pega por causa dessa roda. Essa roda tem alguma coisa mal. Levanta essa roda. Precione que cheguei aqui no estantezinho. Pronto. Que é isso? Trabalha essa roda. Tá bom? Tá bom? Vires o colo. Pronto? Tá bom? Serra o colo. Pronto? Eu já sabia que ia virar o colo. Pronto. Tanto que eu vou fazer. Tá pior que o carro. Não tem que ir embora, teatro. A senha tá assim, eu não. Não tem que ir embora. Não tem que ir embora. É com o tolho. Isso é mesmo assim, senhora. Isso é para ver se tem problemas mais que o outro. A senhora que chegue aqui no estantezinho. Abrão! Ronda-se a roda devagarinho. Roda devagarinho. É que senhora está ouvindo-se barulho? A senhora presta atenção e ouça. Pois tu, ó meça! Parece que tão a partir louça. Ó Abrão, roda agora mais depressa. Que ordem? Que barulheira é essa? Esse barulho quase que nos mata. Se eu que fazes comprar a louça barata. Louça barata? Olha, quem é que está a gostar dessa brincadeira é o meu marido. Por isso, perto da parte da tarde, o problema se tens resolvido. Vá está, vá está. Olha lá, isto está a apertar. Galá-se de botão já o que interessa. Se tu tiveres trinta anos já estudou-a. Vê se resolves isso de pressa. Toma calma pai, toma calma pai, por favor. Eu já, a engenharia mecânica está muito avançada. Eu já pesquisei tudo aqui no computador e ele não me diz mais nada. Avanca o computador, dá-lhe uma pancada. É, braul, vocês têm visto de pesquisar o sistema. Eu estou a dizer desde o início, braul. Esse é qual é o problema? Tu sabes lá nada. Tu queres arranjar sarilhos. Queres-te calar. Quem percebe disto é o meu filho. Ele teve trinta anos já estudou. Trinta anos. Qual é o espente? Há doutores que não estudam tanto. Por isso mesmo. Ele é mais que um doutor. É. Ó pá, eu sei lá o problema de coar então. Isto talvez seja eu, um dedo. Queres ver, pão? Queres ver? Pois pode. Os filhos podem estar a fazer faíscas. Queres ver que o problema ele é suceder? Eu já vi carros que na pegam por causa dos piscas. Os piscas? Olha, que dão os artistas. Hein? Temos que ver se uns piscas estão a dar. Falta lá para dentro. É para arrancar. Arranca lá para dentro. É para arrancar lá para dentro. Já me estás a merecer. Ainda não vá recabingar ali só. Vens, vens. Ta-da. 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 Ta-da-da. 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 Olha lá. Como é que este carro pode pegá-lo? Olha os quatro piscas. Os piscas estão sempre a pesquer. Pois é, pá. E o que é que a gente vai fazer agora? Arranca os piscas fora. Eu já sabia que era para arrancar, bro. Eu disse-te. Eu disse-te. Um. Deus. Não tem mais piscas. Não tem aqui jeito nenhum. Agora pegas nisso e te mandes para a sequata de brunco. Não. Junta antes que é que vim descer. Junta. Tu agora vás vir aqui todos os dois, ou quê? Todos os dois. O quê? Tem que um sotaio de minhas avarilhas. Vais começar a pagar. Ué pá. Ixi, pessoal. Que tal? Como é que correu? A inspecção. Corra mal. O corre perdeu. Por quê? Por quê? Eles dizem que as escovas têm poucos centímetros. As escovas? Hã? Um corre não leva escovas? Estou na nada. Estas aqui. Oh. Ah, bom. Isso não é escovas. Isso é suportes para as multas dos parquinhos. As escovas nenhuma, não? Bem pá. E os travões? Quero travar? Ah, mas não. Os travões aquilo está muito mal. É. Tem tido um a sorte. Tu tens de comprar um avezina mais forte. É, senhor. Um avezina para travar? Não. Não é para o da frente se arredar. E o pneu? O pneu? Conseguiste encher? Ah, mas é de a bomba até ficar com os braços a doer e a cor do pneu sempre vazio. É, é preciso. Esse problema até é nos buitos. Ah pá, nos buitos. Vocês não estão descartes. Esses buitos estavam fechados ou estavam abertos? Estavam abertos, senhor. E vais-me encher um pneu com os buitos abertos, ó. O ar sai todo para a janela fora. Ah pá, como essa para mim, bom. Ah pá. Quanto a ganja uma chavinha desta vez? Isso é só para lembrar que as chaves estão... Dão os vees. Dão os vees. Já, mas até calma, meu irmão, ok? Mas já que falaste em chaves, se calhar eu sinto um alicate de pressão. Mais um alicate de pressão. É, para pôr-lhe na coleção. Está aqui mesmo à mão. Não te esqueças. Dão os vees. Ok? Até logo. Obrigado. Esse São Miguel parece-me a ser coisa fina. Ou se vier pedir desta maneira todos os dois, a gente fica sem ferramenta na oficina. Pois é, pois é. Sempre a pedir, sempre a pedir. Parece que busca a vareja. Estou logo para pedir. E se estava bom para ir para uma comissão da igreja. Pois é? Ó, ovo, posso ficar aqui a brincar? Pode ficar a brincar. Ó, Gustavo. É, ainda te quero aqui com a gente. Tu estás aqui a estudar. Anda, anda lá. Ele já disse que a professora está doente. Deixa o pequeno brinquedo. Então, o meu carro está pronto ou não? Ó, não me gostava nem atrás. Eu sei que está. Sim. Mas então, eu não gostou para dar aquela rapaz? Ó, gostou. Anda cá. Tu conheces aquela senhora? Claro que conheces. Sou-se o professor. Ah, sou. Mas ele disse que a professora estava doente. Que há nada. Há uma semana que disse que estava doente e nunca mais apareceu a gente. Oh, avô. Tenho que ir ali à casa da minha casa. Anda já para quem? Anda já para quem? O senhor está a espregar. É o alto, caro senhor. Opa! Como que então? A tua professora estava doente? É o do meu jornal. O do meu jornal para eu. Estou aqui um jornal. Gustavo, tu vaza de castigo já para lá. Parou. Não se bate um pequeno. É o MacArthur. Aquele. E o MacArthur me deu a desvultado. Faz-lhe dizer que ainda não escutu isto à varia. Epá. Pergunta ao teu empregado. Que eu já disse várias vezes que sabia. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Apecoado. Apecoado. E agora não? Agora não. Agora o carro está todo desvultado. Eita. Isto é só escobona. Já há nada onde a carro trabalha. Sabes que esta oficina já me encheu. Olha, a vizinha está boa. Opa. Ó Gustavo. Da de quero ir a brinquear. Opa, e tu? Estás pior que a de ganalha. Toma calma. O quarto também não está a trabalhar. É? E porquê que eu não trabalha? Como é? Ninguém se entende nesta oficina. É. Já vi o que é? Já viste o que é? Opa. Já viste o que é? O que é? O cara não tem gasolina. É. 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 o que faz a gente andar. é. 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 É uma constante, não há tempo para evitar, aproveitem cada instante, não tenham medo de amar. Acabem a guerra no mundo, com o sangue que no chão corre, o rico é que tem o mau fundo, mas o pobre é que morre, e para aqueles que já não estão, entre nós, entre os queridos, foram nossa inspiração, e nunca mais serão esquecidos. Adeus, adeus, minha gente, a emoção está a explodir, o nosso corpo vai contente, mas morrer a departir, adeus, adeus, ao teu povo, por agora é o fim, voltaremos aqui de novo, hoje isto não fica assim. Nosso grupo se despede, o momento não impede, mas o momento não impede, de acabarmos em festa. Somos altares e ribeirinha, carro da praia e só Miguel, Santa Cruz junto caminha, e as lajes sempre fiel. São Jorge com qualidade, e a América vieram atrás, o carnaval somos irmandade, e o nosso lar é ensombrados. Adeus, adeus, minha gente, a emoção está a explodir, o nosso grupo vai contente, mas morrer a departir. Adeus, 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 ao teu povo, por agora é o fim, voltaremos aqui de novo, hoje isto não fica assim. Vamos cantar, vamos dançar, ninguém vai fugir, ninguém vai dormir. Vamos voltar, podem contar, isto não é o fim, isto não fica assim. Vamos cantar, vamos dançar, ninguém vai fugir, ninguém vai dormir. Vamos voltar, podem contar, isto não é o fim, isto não fica assim. Adeus, 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 minha gente, a emoção está a explodir, o nosso grupo vai contente, mas morrer a departir. Adeus, adeus, ao teu povo, por agora é o fim, o nosso grupo vai contente, mas morrer a departir. Adeus, 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 adeus. Opa, a oficina está mal, e agora o que é que a gente vai fazer? Olha, quando acabou o carnaval, metes-me na Raymax Brava à veidouro. Opa, boa ideia, pai, com este dinheirinho, eu vou aproveitar para passear, porque passear é muito importante. Eu é que vou até lhes comprar uma passagem, mas é para mim, tu já passeaste bastante. Epá, epá, tu aqui outra vez, o que é que tu queres desta vez? O que é? Vim a pedir uma chave de cruz a você. Mais uma chave, epá, e as outras chaves? O que é que é disso? Dá-nos vez, não é disso, cara, dá-nos vez? Tu sais, eu não sei para quem essa revolta. Para quem essa revolta? Dois vezes é vá e volta. Não, dois vezes na minha terra é vá de vez. O que é isso? Tem miners esta네요 em por favor. danser, dorme. O que é que Amém. 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 Amém.